Bom dia a todos, novamente, irei ler a mensagem do presidente Rodrigo Maia ao nosso partido, ao PTB, pelos 74 anos de existência, de muita luta em defesa do trabalhador brasileiro. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso, senhoras e senhores, é com muita satisfação que falo em nome da Câmara dos Deputados, nesta justa sessão solene que homenageia os 74 anos de criação do Partido Trabalhista Brasileiro, por iniciativa do nobre deputado Pedro Lucas Fernandes. Desde que foi fundado, em 15 de maio de 1945, o PTB participou de todos os grandes momentos históricos brasileiros. Naquela época, a nação vivia um processo de redemocratização e a fundação do partido foi um dos mais importantes legados do trabalhismo consolidado por Getúlio Vargas. Menos de duas décadas após seu surgimento, no ano de 1961, o PTB chegava ao comando do país, com a posse do então vice-presidente João Goulart, na presidência da República. Nas eleições realizadas no ano seguinte, o partido aumentou significativamente sua bancada, passando de 66 para 104 deputados, 10 senadores e 4 governadores. Com a extinção do PTB e demais partidos da época, em 1966, os parlamentares PTBistas ingressaram, em sua grande maioria, no Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Tão logo, no entanto, restabeleceu-se o pluripartidarismo. O partido foi rearticulado pela ex-deputada PTBista Ivete Vargas, sobrinha neta de Getúlio Vargas. O PTB participou intensamente da campanha pelas diretas e teve destacada presença na Assembleia Internacional Constituinte, sendo um dos principais defensores da inclusão dos direitos sociais e do trabalho na Carta de 88, ao lado de outros partidos de esquerda. Sintonizado com as mudanças na conjuntura da política nacional e internacional, o partido sempre soube se reinventar. A globalização levou ao alinhamento natural do PTB com o liberalismo econômico. Mas o partido, repito aqui, o partido nunca traiu os compromissos com os direitos e o bem-estar do trabalhador brasileiro, princípios que inspiram sua fundação. Senhoras e senhores, poucas siglas no país podem exibir no seu histórico uma participação tão antiga e tão marcante na política nacional. O PTB não é apenas um patrimônio do trabalhador, ele é referência na nossa história partidária como atento defensor de todos os brasileiros. É uma agremiação que tem a longa folha de serviços prestados à nação, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Hoje, pois, quando realizamos tão significativa homenagem ao PTB, quero saudar a bancada PTBista nesta casa, bem como reverenciar a memória de PTBistas notáveis, como Getúlio Vargas, Alberto Pasqualini, que o Partido Trabalhista Brasileiro atravesse as décadas na vanguarda da luta em defesa dos trabalhadores brasileiros e pelo fortalecimento da nossa democracia. São meus votos. Em nome da Câmara dos Deputados, obrigado PTB, presidente Rodrigo Maia.